O ano é 1933, a data 26 de março. Pontualmente, às 10 da manhã, era constituída a OAB Santos, segunda subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a primeira fora da capital. O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subsessão de Santos se deu por conta do Porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da OAB São Paulo e OAB Brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na Rua 15 de Novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e, principalmente, com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia. Tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca, e o Centro de Apoio à Comunidade, o Cadoge, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior de Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subsessão de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da Subsessão, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever num curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar.